Olá, nesse vídeo eu vou mostrar dois modelos para vocês, um Invicta e um Tissou, ambos que a gente trouxe por encomenda Se você quiser participar do nosso Telegram para verificar as opções que a gente tem para envio imediato ou por encomenda Entra lá, vou deixar o link na descrição Quem precisar falar diretamente conosco, usa o nosso suporte no WhatsApp, link na descrição também Então esse aqui é um Invicta, a gente já tinha vendido dele no passado A pessoa viu ele lá no nosso canal do Telegram, mas já tinha esgotado e a gente trouxe específico para um cliente por encomenda Ele é um Invicta ProDiver, todo preto aí, bem bonito, todo em aço inox Referência dele é o 33852, cronógrafo em mecanismo japonês, tá vendo? Show, show Muito bacana mesmo Então para quem gosta desse estilo de relógio, é um relógio que chama muita atenção É um relógio robusto, mecanismo japonês, indicador 24 horas Mostrador com aparência de fibra de carbono Ele é preto grafite, aqui escovado com filetes polido Então é um relógio muito bonito, tá pessoal? O outro é um tissu, tá? Estou mostrando aí para vocês também Vou deixar isso aqui de lado Nem vou estar explicando o funcionamento que eu já fiz vários vídeos De análise aí De relógios que tem o mesmo calibre de mecanismo Se você tiver alguma dúvida, eu posso te mandar só Chamar aí no WhatsApp Esse aqui é um tissu, tá pessoal? Está vindo com essas caixas aqui agora Relógio bem bacana também Muito bonito esse relógio aqui, tá? Nunca tinha pegado um É a primeira vez também que eu pego um relógio desse modelo em específico Embalagem bem bacana também Produto original, tá? Vale lembrar que a gente só publica e posta produto original, tá galera? Tem uns códigos ali Beleza? Relógio bem diferenciado mesmo, tá? Opa! O cartão dele é bem simples, olha Ele vem com esse cartão aqui de autenticidade Register my watch Ou seja, registrar o meu relógio, tá? Hoje em dia não está vindo com tanto papel Que é tudo online, né? Mas a caixa dele é bem bonita A referência dele lá Internacional é essa aqui, tá? Está mostrando o código aí, olha Esse código aqui, olha T120-417.11.04.02, tá? Relógio muito, muito bonito Como vocês podem ver, olha Mostrador degradê azul com preto aí Pulseira mesh Se não atiçou, né? Bem bacana mesmo A tampa traseira dele Vem com esse selo aí de autenticidade, olha E esse aqui é da linha Sinstar, tá pessoal? Relógio que fica bem confortável no pulso Você pode ver ali no mostrador Que vai estar escrito Swiss Made Tá vendo aqui, ó? Swiss Made Aqui A coroa é de rosca Pra você ajustar Você tem que desenroscar aqui, né? No segundo estágio Você vai ajustar o ponteiro de hora e minuto Pressiona e gira até travar na caixa Ó, quando você sentir uma resistência Significa que ele está vedado, tá? A coroa também aqui tem o símbolo da Tissou Em alto relevo, tá vendo? Muito bonito Catraca unidirecional Nível de resistência dele Trinta bar Então vai dar trezentos metros aí Ó, trinta bar aqui, ó Na linha Sinstar, tá? Então quem gosta de relógio suíço Esse aqui é uma excelente opção Não está um relógio tão barato, tá? Relógio desse aqui você vai pagar aí na média de Quatro, quinhentos A seis e quinhentos Dependendo do fornecedor aí Que você encontrar E está relativamente difícil de te encontrar, tá? Mas se você tiver interesse nesse tipo de relógio Entre em contato conosco aí Que a gente consegue pra você também Só sob encomenda Venda casada, beleza? Vou tirar aqui Show, show, show Relógio muito, muito bonito Deixa eu colocar aqui no poço Ó Bem confortável mesmo, tá? Excelente opção aí Pro uso diário Beleza, pessoal? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado dessa demonstração Se você procura alguma marca Modelo específico Deixa a sua sugestão aqui nesse vídeo Que a gente vai fazer o possível Pra encontrar pra você, tá bom? Use os links na descrição Inclusive nosso canal Telegram já Quase batendo a meta aí De dois mil inscritos lá no canal Obrigado a todos que participam lá da comunidade E bora pro próximo De dois mil inscritos lá no canal E aí E aí E aí E aí